Estamos aqui no Mr. Olimpia 2024 com cantadas fit, muita zoeira e claro, aqueles chavecos sensacionais, todos proteicos pra você. Vamos começar? Bora! Bora! E a pergunta aqui no que, Carla? Quando é que você vai botar o shape sendo patrocinado da grupo? Vieram de onde? Em Taubaté. Cidade da Grávida? Exatamente! Você faz o que lá em Taubaté? Eu sou influenciadora digital. Ou seja, igual eu, né? Não trabalha, tá só ganhando dinheiro na internet. É. Só que um pouco diferente. É, voltada pro público... Adulto. Ai, caralho, moleque. Venho ver quem hoje é aí no evento. Comer, moço. Vocês entendem desse universo fit? Eu faço faculdade de nutrição. Nossa, você vai me ajudar. Olha só a dieta que o meu médico me passou. Vê se faz sentido. Sou médico ou sou nutricionista? Ele é médico com especialidade em nutrição. Vê se faz sentido essa dieta aqui, ó. Às 7 você, às 10 você de novo. Depende, se você quiser pode fazer. Caralho, chegou o meu dia. Eita, lasquei. Isso é jornalismo fit, pandinha. Estamos aqui nesse evento maravilhoso. Mister Olympia. Um evento de respeito. Um evento maravilhoso. Um evento que é a definição de sucesso. Essa é a definição... Caralho. Caralho, moleque. É muito mais gato também. Você não pode ficar olhando muito, né, pai? É casadaço, né? Casadaço. Não pode nem olhar pro lado, família. Tá louco, né? Mas ninguém tá puro. Olha a nota que tu dá pra espumbo aí. Eu juro pra você que eu tô nota 6. Não, porque se você vem de 4, a gente chega no 10. Valeu, nossa campeã aqui do Mister Olympia, cara. Qual que é a sensação de estar cheio de segurança e ser mais forte que todos eles? Solteiraço, pai? Tá louco, tô casado, viado. Mas todo mundo casado aqui. Você quer me fuder, viado? É bom que sobra mais moé pra nós. Pega todas as mulheres do mundo pra você. Posso? Posso? Porque a minha eu já tenho. Se tratando aí, meu irmão. Essa aguinha não tá batizada não, né? Acho que tá. Tá, tá? Meio? Pelo braço, eu tenho certeza que tá. O dia bem fica triste agora. É ruim, né, quando a gente acaba de sair da academia, né, quando eu falo, e aí, vai treinar hoje? Pô, a gente já tá treinando. Você aqui com mais uma atleta, como é que é seu nome? Débora. Oi, Débora. Veio competir? Não, ainda não. Ano que vem. Falaram que você ganhou, de mulher mais linda aqui do EBRF. Obrigada. Olha como ela está aqui no evento. Qual que é o exercício que mais te faz sofrer? Acho que é o agachamento. O que mais me faz sofrer é a barra. Essa barra aqui é gostar de você. Essa foi boa. O vídeo de relance foi boa. Ah, obrigado, mas, ó, é por isso que tá casado o homem, né? Me chama de coqueteleira e vem tomar no bico, ó. Ah, me chama de pirulí, fica que chuta. Cariane. Cariane. Depois, depois. Cariane, cariane, cariane. Cariane, dá uma entrevista pra você, então, pra mim? Qual que é a sensação aí de proteger o cariane? Nossa, pode ser. Tá com sede, não? Tava te secando faz tempo, ali. Se beleza fosse exercício, eu viveria cansado, né? Se você nunca, na sua vida, alguém abusaria aqui. Porque só você espremer, o cara perde o pinto, né? Exatamente. É o famoso bumum de apertar linguiça. E o que vocês mais costumam treinar na academia? Que exercício que é indispensável pra ficar bonita? Cara, eu gosto muito de superiores. Eu também gosto de superiores, mas meu treinador, infelizmente, botou muito mais inferior pra mim. Caraca. Qual que é o exercício mais chato que você faz na academia, geralmente? Pêndulo. Búlgaro. Sério? Pra mim, o exercício mais chato é a barra. Essa barra quer gostar de você. Isso é jornalismo fit. Quando tô um pouco nervoso aqui, tô correndo a feijó. Você acha que tem homem forte nesse evento? Essa é a mulher mais forte de todos. A diretora de tudo aqui, tá bom? Primeiro, parabéns pelo evento maravilhoso. Pô, eles são 14 anos, só nesse ramo. O que você tá trazendo de novidade esse ano pro Mr. Olympia? Tem muita novidade, tem muito expositor legal, além de suplemento pra pet. É pra pet? Pra pet. Incrível, maravilhoso. Eu achei que os caras só usavam suplemento de cavalo. Alô, meninas, tudo bem? Tudo. Como é que é seu nome? Prazer, Junior. Olha essa marca de agulha aqui, filho da mãe, cara. É espinha. É espinha. Que também significa que ele usa agulha. Vagabou. Tá com sede? Eu tô. Tô secando faz tempo ali. Pô, passa ali na tua agulha e onde você? Tá bom. E uma outra dã. Calma aí. Pô, passa aí, Thiago. Pera aí, pera aí. Essa mulher tomou pré-trem demais, vai passar uma mentada em mim. Vamos ver, eu tô com... Pada nela. Passa, por que não? Calma aí, um de cada vez, uma coisa de cada vez. Eu sou muito disputada aqui, mano. É o seguinte, tu é uma horta, mano? Não, por quê? Porque eu queria logo te plantar a mandioca, cara. Que isso é uma horta, mano? Vai falar, velho? Você é igualzinha, minha vontade de te pegar mais forte que eu. Você viu que eu tô zoado, tô igual a creatina, Pando. Tô só o pó. Vou te sacar, mano? Você é irmão dela mesmo? Sou. Deixa eu te falar um negócio. Eu consigo te colocar no colo do Toguro, se quiser, que você tá no stand dele, você sabe, né? Eu consigo te colocar cortos, ilo e o caramba, só me apoia. Ela tá solteira, né? Tá solteira? Olha essas esferas do dragão aqui, Pando. Puta, que pariu. Você tem alguma cantadinha fit pra fazer pra ela aí? Uma coisa bonita, pelo menos, pra falar? Abre o coração. E é grande, hein? Joga pra fora. Me veio na cabeça aqui pra você ser minha barra de supino. Viva o jornalismo Dragon Ball. Juro que eu achei que você ia falar assim, ó. Chama de Madimbu, que eu vou te comer. Estamos aqui com ela, Fátima Bernardes, ao vivo aqui. Estamos no Mr. Olimpia, tem vários competidores. Tem alguém que você usa como inspiração aqui do universo fit? Kariani. Cara, eu adoro Kariani, bicho. O cara consegue ser empreendedor, digital influencer, fisiculturista, ainda vender droga. Mas hoje o mais, cara, do que a gente gosta, pô. Qual que é a sensação de ter um antebraço maior que a coxa da população mundial? Eu que nem treino, pô. Se você fosse um suplemento, qual você seria? Um Whey. Pra mim, isso é igualzinho o Whey, sabia? Você tem alta qualidade, baixas calorias e eu quero bater com leite. O que você achou das minhas cantadinhas fit? Sei. Vou chegar no 10, né? Você vem de 4, a gente chega no 10. Isso é jornalismo aqui, no Mr. Olimpia. Tem a camisa que cabe o nome, não? Eu vou ver se eu consigo, senão a gente pega um edredom. Vocês treinam quanto tempo? 5 anos. Ah, eu não vou falar não, vocês vão me chamar de franca. Não, jamais. Quanto tempo? 8 anos. Nossa, que franca. Vamos falar qual era seu nome? Elisa. Faz o que em São Paulo? Eu trabalho com carro. Mas eles deixam entrar na concessionária avião também? Gostou, né? Tudo bem, mano? Cara, além do seu físico ser top, a gente tá alegre de receber pessoas do Brasil inteiro aqui, né? Sim. Tem gente que veio de avião? Tem gente que veio de carro. Você eu já sei, você veio de trem, né? Bolona. Boa. Muito boa. Se você fosse um aparelho da academia, qual você seria? Colchonete, que as mulheres ficam em cima. Teria um agachamento, que as mulheres gemem, soam. Ou seria a esteira, que as mulheres correm? Peraí que eu tô no delay. Agora tá chegando. O que faz da vida? Tá, estudava. Agora eu não tô estudando mais. Você tá desempregada? Tô. Pô, hoje eu vou te dar trabalho, viu? O que você achou da cantada? Fala que foi boa, porque eu vou colocar você lá, hein? Tem alguma dica, pai, pra conquistar as mulheres do universo fit aqui? Porque eu sou iniciante ainda. Bomba. Isso é jornalismo marombeiro. Vieram com quem? Oi. Vocês vieram casadas, solteiras, mas vocês estão enroladas. É foda. É complicado. Caramba, e você, rapaz? Não sou alteraçado, pô. Cadê? Ah, tá em casa. Deixou em casa e veio com elas. Vai ficar ruim pra ser esse vídeo, hein? A gente tá aqui graças a Growth, que tá apoiando este canal e também me apoiando no universo fit. Isso aqui é desconto com a Growth. Cupom Sérgio. Coloca o cupom Sérgio na hora de comprar, que o meu cupom dá mais desconto que o cupom do Cariani, viu? Você veio ver um artista em específico aí hoje? Cara, vários. Tá sabendo que vai ter uma atração surpresa aí no stand, né? Quem? A atração que eu sinto por você. 0 a 10, o que você achou das cantadas? 11. Então, lembrando que eu vou te colocar lá, rapaz. Depois dessa nota 11, pra fechar esse vídeo com chave de ouro, merece um beijinho? Não. Quem que convenceu quem a começar a treinar? Nossos maridos, porque eles treinam pesado. Olha, eles parecem ele ali, ó. Não parece aquele cara ali? É, aham, igualzinho. Então vamos tomar cuidado com o que a gente vai falar aqui, viu? Pelo amor de Deus. As pessoas invejosas falam, ah, mas ele toma anabolizante. Não, super natural. É igual, ele também não toma anabolizante, ele é natural. Mas eles são bons de hipertrofia? Super. E de cardio, eles são bons? Bom também. Qual que é o exercício que você mais detesta? O exercício que mais te faz sofrer? Elevação pélvica. O que mais me faz sofrer é a barra. Essa barra que ia gostar de você. Isso é jornalismo aqui, diretamente do Misturo Olímpico. Eu tô tão confortável aqui, panda. Confesso que meu supino subiu um pouco aqui. Eu tenho uma muito melhor, mano. Pá, manda, manda. Eu não sou o Van Gogh, mas com você e meu pincel eu faço uma obra de arte. Caralho! Pelo tamanho do pincel, deve ser na tinta guache. Para uma pergunta jornalística para o Mansão Maromba. O que você acha dos homens que te beijam e saem espalhando aí para todo mundo? Horrível. Só para falar que eu faço o contrário. Não vou contar para ninguém, viu? Entendi. Você acha que os caras que vêm na feira para brigar são otários? São. Pessoas que vêm para se divertir, beijar na boca, são inteligentes? São. Você é otário? Sou. Todas as minhas cantadas eu já usei aqui nessa porra. Não sobrou mais nenhuma para fazer. Perdeu de eu pôr na fila você, mas tá bom, obrigado pela participação. Você conseguiu colocar o shape no Pablo Marçal, bicho. Se você tivesse na campanha, além do shape, ele tinha entrado na prefeitura também? E a pergunta que não quer calar, quando é que você vai botar o shape sendo patrocinado da group? O que você convenceu aí para a academia? A minha filha. Sua filha, cadê ela? Ela tá na filha, eu tô procurando ela. Como é que é o nome dela? Aline. Atenção, Aline, hein? Mamãe tá procurando aqui, hein? Aline, Aline. Acho que ela tá dando perdido, hein? Eu fiquei surpreso, eu tava te vendo de longe, pra mim isso é igual aqueles pré-treinos. Você mexeu com meu coração, sabia? Meu Deus, socorro. O card me deixou sem pôlego. Qual o segredo para saber se vocês são growth de verdade? Camiseta growth, camiseta growth, roupa growth, a cueca. É da growth ou não? Hoje não, mãe. Pô, a sua também não? Não tem do meu tamanho. Olha como ela é forte, pô. Treinou hoje? Ontem? Ontem, sim. Deixa eu adivinhar, peitoral, não foi? Prazerzão, cara. Porra, ser o criador da fábrica de monstros. Eu sou da cidade do interior que é conhecido como fábrica de feio. Você acha que o shape, ele pode ajudar quem é desprovido de beleza? É o que eu falo lá no fábrica de monstros. Se você é feio e gordo, seja só feio, vem pra fábrica de monstros. Juro, minha vontade de te pegar é igual você, é mais forte que eu. Juro você. Trabalha com o que? A gente é bancária, a gente trabalha juntas. É no Itaú? Eu tô de boa, eu sou casada. Como é que é o nome do marido? Pau, é que eu tô sem aliança porque eu perdi na academia. Ela tá sem aliança, obviamente, Pau. Você é casada aqui não, hein, pessoal. Você me chama de bola de pilates, vem por cima de mim. Tá trabalhando bastante? Sim, bastante. Tá feliz? Muito. Não fizeram muita porgaria aí? Se quiser, você me chama que nós vamos resolver com eles, tá bom? Tá todo mundo acompanhando as competições agora. Pô, eu particularmente tô me esperando. Ciban também, já deixei até o bigode, sabe que eu tô no caminho? É, eu coloquei do bigode. Valeu, irmão. Eu deixo no segunda. Qual que é o seu tipo de homem? Esse que você fala, é uma arrombada, é uma magrinha? Isso é jornalismo fit da melhor idade. É o meu trabalho foto, Matheus? Não, é o meu agora, eu tô precisando. Esse cara paga mal pra caramba que tá filmando aqui. Se esse cara beijar na feira cinco mulheres, tem mil reais na conta. Em uma hora, se ele não conseguir, ele me manda seis. Fechado. E treina há quanto tempo? Dois anos. Dois anos já? Não parece, eu sei. Não parece, sinta super bem. Você tá com sede? Ah, porque eu tô te secando faz tempo. Se não aguentas agulhada, então dá kit do jogo. Vai, engole o choro. Vai, engole o choro. O nego quer ficar gigante, mas não quer passar sufoco. Engole o choro. Eu tô muito bem, cara. Eu vou falar pra você, eu tô até um pouco assustado aqui, porque o cara forte, bonito, alto, eu lembrei do pedido e eu tô com um pouquinho de medo de você. Você acha que o bigode, ele faz cosquinha na hora, gato? Acho que faz, ela tá rindo, eu nem gostei. Você acha que é difícil ou mais fácil conseguir conquistar as meninas do fit aqui na... Aqui na venda? Você chega pra mim e fala assim, ó. Seu melzinho não é whey, mas eu quero engolir tudo. Caralho, moleque! Chego na academia de regata e de tênis, tenho micropênis. Tá voltinha? Que físico! Caramba, o que você faz pra ficar com um físico desse? Ô, mano, eu treino, né? Quer ficar bem? Só fazer o contrário. Vambora! Caramba, adorei sua unha, velho. Obrigada. Eu tenho um esmalte pra te recomendar, viu? Que é qual? O dos meus dentes aqui. E eu sou dentista. Mentira! Sério? Quer cuidar da minha boca? Gente, ele não para. Ele é uma máquina de fazer cantadas. 0 a 10, o que você achou das cantadas? 10, boas. Vai no selinho fit? Não. Acho que hoje não é o dia do lixo, né? Então, é isso. Eu tava muito mal, mano. Uma boa vai me passar? Eu acho que não, mano. Eu não preciso dar cantada. Eu sou mais parado que água de dente. Na verdade, o seu apelido é jejum? Faz seis meses que você não come nada. Há seis meses foi a minha melhor fase. Tempo de tomar uns drinks desses? Sempre dá, mano. Aqui é acessível, tá ligado? Dá um biquinho? Posso dar um biquinho também, vai que eu fico forte. Opinião. Delícia. Se você continuar tomando um desses, você vai achar que eu sou pedidinho mesmo, mano. Uma garrafinha dessa, você vai achar que eu sou pedidinho. Pra finalizar, o teu guru falou que se eu beijar cinco pessoas em uma hora, eu ganhei mil reais. A pergunta é essa. Você tá solteiro? Não, não. Aqui, ó. Droga. Beleza, então eu vou na missão, guru. Qual foi a última vez que você... Ah, uns 20 anos. Caramba, aí tá na hora de a gente voltar com esse card forte, hein? Vamos? Vamos. Bora. Daquele jeitinho. Daquele jeitinho. Tá pronta pra ter um padrasto? Não. Não vai bater em casa, gente. Pede benção pro papai, aqui, ó. Mr. Olympia, a gente aqui é agradecer de organização por ter aberto as portas pra gente. Gente do Brasil todo e você também, que eu sei que é de cada canto do Brasil e quer gravar comigo. Deixa nos comentários seu nome, eu e a sua cidade. Eu e a sua cidade, quem sabe você tá nas próximas comigo e se inscreve, caramba. Porque a maioria das pessoas assiste e não se inscreve. Você precisa levar o nosso trabalho pra mais pessoas e assim a gente conseguir ir pra mais lugares, inclusive, pra poder te levar também. Fechou? Tamo junto. Bora, Mr. Olympia. Vamos falar, agora eu vou falar sério aqui. A pergunta que não quer calar. Você gosta de whey protein? Gosto, de tudo. E de mucilão? Gosto também. O que você achou do mesmo? Bom, mas não tá mucilão não, viu, Vi? Já tá nestando. Caramba, então me bate com leite. Geralmente eu vejo alguns troféus que sempre tem um cara forte na estrutura, que tem uma espada. Você ganhou pelo tamanho da espada, foi isso? Eu tô corneio, ele foi de língua, você é um selinho, né? Calma. Você é um cara atleta, criador de conteúdo e ainda é político. Onde você é mais forte? Na direita ou na esquerda? Deixa na... No currículo tem alguma vantagem em ter menos cabelo? Padrão, padrão. A palavra é certa, padrão. É dos carecas que elas gostam mais? É isso mesmo. Ah, mais um, viado! Não mata, eu vou ficar perdendo. Sua mãe é casada com seu pai. Ah, ah! Pai, não fala... Isso é pra você, eu sou o desgraçado que me assiste aí. A gente começa a treinar, né, pra começar a pegar mulher. Eu sou um desses, cara. O apelido daqui é jejum, porque eu já tô seis meses sem comer nada. Togur, uma já foi, faltam quatro. Eu não vi língua. Ah, mas teve não, teve língua. Teve, teve. Já era, Togur. Tá bom. Tá bom. Vamos pra próxima. Beijinho, tá bom. Ah! 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 Na vida! Então, que é o alimento principal que você fala, pô, come isso daqui, isso vai ajudar o seu físico a melhorar. Carboidrato, coraçãozinho. Tá com sede? Eu tô te secando faz tempo, ali, dois horas aqui. Eu juro pra você, cara, pra mim, você é igualzinho o cardio, tá me deixando sem fôlego. Alguém quer dar um selinho em mim pra eu ganhar mil reais aqui, eu tô precisando... Não. Vem cá. É, aperta, eu vou negociar. Obrigado, Togurro. Sempre que você entra, você traz coisas boas pra gente nesse canal aqui. Tô, vale língua, tá, pai? Pai, mas isso aqui é meu fuder? Não, sem me nos prezar. Tá. Como é que é o seu nome? Adriana. Você acredita naquela frase que o que é seu tá guardado? Pode ser. Acho. Nossa! Isso é jornalismo da manção maromba. Se você achar minha mãe, eu tô fodido. Estamos aqui no Mister Olímpia, graças, claro, à Riad Imóveis, que tá sempre com a gente, apoiando em todos os eventos, fazendo com que a gente chegue até você. Tão gostando da matéria? Aham. Sim. Isso aí, ó. Então vem com nós, com essa Riad. Desculpa, irmão. O link tá lá nos comentários. Eu queria que vocês deixassem uma dica aí pro pessoal que tá em casa agora, prancos igual eu, que querem melhorar a atividade física, querem realmente ficar forte. Qual que é o grande segredo? Dedicação, treino, dieta e... Bomba. Qual que é o tipo de cara, assim, que vocês acham que... Pô, essa aqui é uma coisa que chama atenção, uma característica que você acha bonita? Ah, eu gosto bastante de gente que treina, porque eu treino, né, então... Eu então achei minha definição física, mas acabei de achar a definição de amor aqui, mano. Olha o homem. Olha o homem. Eeeeee! 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 Animação, animação. Eeeeee! Aeeeee! Espontaneidade, ó. Eu tenho uma cantada ótima pra te passar. Uau. Sabe qual é a semelhança entre eu e um peso de dois quilos? Uau. É que você não precisa fazer esforço nenhum pra pegar. Manção Maromba, bem, ó. LGBTs, amo gays. Você é muito ficcionado em ET, alienígena. É por isso que você já adotou dois? O Bruno diferente, o cremosinho. Meu amigo não gosta do Toguro, sabia? Não, não, não. Não, isso aí na mão de tirar ele. E tem um cara aqui que não gosta de você, por quê, brother? Ele cumprimentou a minha ex e não me cumprimentou. Quem que é sua ex? Laura, volta. Laura, um beijo pra você, viu, sua linda. Muito obrigado pela participação, meu irmão. Você acha que tá difícil hoje em dia arrumar um cara legal no universo fit? Porra pra caralho, testosterona alta, ó, e vai embora. O cara só quer brincar e meter o pé, né? Olha o físico do cara. Porra, o fisiculturista tá foda, mas olha só o rosto. Não parece um operador de TI? Intimidade a gente já tem, né? Sim. Mas e que horas que a gente se pega? Você precisa também mostrar que você também é um macho alfa, né? Que domina das cantadas. Ah, eu tenho que fazer uma cantada boa nela. Porque querendo ou não, a galera tá assistindo e tá aprendendo com você também. Caralho, maravilhoso. Ha, 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 ha. Você treina a fazer algum exercício físico? Sim, eu gosto de fazer agachamento livre. Eu tô livre, vamos fazer um agachamento? Ha, 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 ha. Isso é jornalismo fit, brasileiro e fora do mundo. Um tanque desse é só o tanquinho e 50 cestos de roupa, vamos trabalhar. Se eu te pegar lavando roupa, eu acho que vale a pena fazer violência doméstica, viu? Se liga nela. Olha lá, ó. Orgulho da família, panda. Olha, olha meu irmão. Dá na cara dele. Ei. Ai. Vai. Vamos. Ai. Dá nele. Pode chutar? Queria ver você igualzinho o Ramondino em Las Vegas, sabia? No quarto, suando, ao lado de um bigodudo. Eu gosto de um bigodudo, hein? Caramba, olha só que coisa, meu Deus do céu. Pra mim isso é igualzinho o pré-treino, viu? Mexeu com o meu coração. Estamos aqui, mais uma vez com ele, nosso Pikachu da Maromba. Cadê o Ash? Chama aqui. Você que é o Ash dele? Que bota o Pikachu pra treinar, né? E o Pikachu tá evoluindo? Dá um confere no meu glúteo, papaiada. Caramba, mano. Graciane? Ô peito, ô peito, pô. Prende mamão, pô. Caramba, não. Pera aí, panda. Não. Calma aí que eu tenho uma coisa perfeita pra você aqui, ó. Vamos fazer a campanha porque essa mama aqui merece exames especiais. Quando o meu irmão vai arrebentar pra... Ah, ai! Eita, meu irmão tomou na cara agora. Te lembrando que o Pillow Fight é um dos nossos apoiadores aqui nesse evento. Estamos aqui no Miss Olimpia graças ao Pillow Fight. Obrigado, Pillow. Ai! Vamos! Vamos! Olha o meu irmão, meu irmão tá... Meu irmão tá apoiando, tá? Tô ficando um pouco sem graça de filmar isso aqui. Ele é meu pai, sabia? Ah, família. Sogrão, vou cuidar bem. Você é adotada? Sou. 17, né? Ele me pegou e falou, pô, vou te criar só pra você virar gente. Caramba, homem forte, alto, bonito, que pega pra criar uma criança. Mas quem que cê é, o Pediri? Eu vi que uma matéria que é a Graciane. Ela tá comendo 40 ovos por dia, bicho. Quantos ovos cê aguenta? 180 a cada 21 dias. Caralho, esse amarelo não é do Pikachu, é da gema? Madem, eu tô aqui no Mr. Olimpia, na competição, me sentindo o ditador da Coreia do Norte. Um cara esquisito, de pinto pequeno, cercado de bomba. Qual que é o grande segredo pra deixar ele com esse volume aqui? Dedicação, né, cara? Amigo todo dia vai pro ginásio treinar. Qual que é o segredo pra ficar com esse volume aqui? A Tadala? Todo dia. Quando eu li o seu microfone e tava com a minha amiga, eu falei, Sérgio, cerveja? Prefiro whey do que cerveja, cê prefere whey também, né? Todo mundo prefere whey. É igual whey, sabia? Alta qualidade, baixas calorias, eu quero te bater com leite. Isso é jornalismo aqui, Mr. Olimpia. Aqui atrás de mim, pando, tá rolando o Pillow Fight, que é luta de travesseiro. Pô, no boxe cê tem peso pena, peso pesado. No Pillow Fight, cês têm essa parada? Tipo, peso acro, peso pena de ganso, almofadinha. Are you ready? I'm ready. Nice. Ready? I'm ready. Ai, esse homem é muito gostoso. Mal, mal. Seu exercício preferido. Fazer sexo. Ai, que beleza. Exatamente às 12h37, hein? Vamos lá. Peraí, peraí. Eu quebrei a máquina, pão. O que cê tá comendo aí? Não sei. Posso experimentar? O doce também? O quê? Correria maluca aí. O que cê tá achando do Mr. Olympia esse ano? Pô, eu tô achando da hora, pô. Bacana. O EMI tá bem, bem, bem grande, na verdade. Primeira vez que tem o Instante da Growth também. Tô bem feliz. Irmão, tô com você, viu? Você é o melhor. Se jogar uma moedinha na mão dos árbitros, dá pra dar uma força pro de verde aí, não? Ali não pode, ali não pode. Você não acha que o poder está no bigode? Rapaz, com sinceridade, bigode faz muita diferença. Produtor, o que cê tá achando do evento? Cara, eu tô adorando. Qual que é a sensação de tá trabalhando ainda, dá tempo de ser fisiculturista? Inveja, irmão. Parabéns, viu? Esse produtor é um produtor que trabalha bastante. Mas você não veio pra competir? Quem sabe ano que vem. Hoje não, a gente não sempre parou. Será que cê tinha ficado em primeiro lugar no código mais lindo aqui do evento? Obrigada. Se beleza fosse exercício, cê viveria cansada, né? Pelo amor de Deus. Marcelo! 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 Aqui, olha esse braço. Viu mais agulha que máquina de costura, né? Esse braço, pelo amor de Deus. Natural? Natural? 21 anos de luta de braço. Eu que não vou discordar de você, pelo amor de Deus. Tá com sede? Não. Eu tô secando faz tempo já. Eita! Eu, por exemplo, sou um cara alto, mas eu já perdi pra baixinho na queda de braço. Qual que é o segredo? Punheta? Pra você, o exercício mais chato assim da academia. Você fala, pô, essa aqui eu odeio. Eu não gosto de afundo, mas é muito importante. Caramba! Só porque eu queria afundo com você aqui. Olhei essa estética e eu falei, meu Deus! Cê faz bastante crucifixo? Pode ir? Um, dois, três e já! Achou! Achou! Qual que é o melhor exercício pra deixar o bumbum masculino bonito? Quatro apoio. Quatro. E empurrar a perna pra cima. Mas sozinho ou tem que ter alguém junto? É bom ter um parceiro ajudando. Com preferência, o mais forte que a gente. Vamos te ajudar. Você trabalha com o que? Eu trabalho na farmácia. Você deve trabalhar muito, né? Trabalho pra caramba. É impossível ficar do seu lado e não sentir nada. Você veio ver aqui algum artista específico hoje? Eu vim ver, mas eu descobri aqui que ele não ia vir. Aí eu fiquei triste. Você eu. Pô, você não tá sabendo que vai ter uma atração surpresa aí hoje? Quem? Atração que eu sinto por você. Agora é a hora da decisão. Tá confiante? Claro, com certeza. Olha o poder do bigode dele lá, ó. Olha esse momento, mano. Tá pegando, mano? Mostra lá. Você deu sorte, gente. Jogou uma madinha na mão do juiz aí. Tá tudo certo. Parabéns, papai. Esse é o poder do bigode. O poder do bigode. É isso. O bigode é que faz a fruta. Pelinho triplo, nós três? Não, exagerei, exagerei. E damos na competição. Pandola, já foram quatro pessoas aqui. A equipe do Goura tá aqui do Mansão Marom. Falta uma só, né, pai? Falta uma só. Ele tava... O que que você é bom em fazer em dois minutos? Vixe Maria, ela tá melhor. Ela só... Ah, cara, já entendi. Não precisa nem falar. Tenho dois minutos, rapaziada. Dois minutos. Pandola, moça, o que que você faz em dois minutos? Não sei lá, viagem um vídeo rapidinho no TikTok. Eu tenho dois minutos aqui, cara. Só dois minutos pra cumprir uma missão. Você tá com quem? Tô sozinha. Eu vim aqui na Mansão do Tôrura, eu tenho que falar até rápido, porque eu tô ficando um pouco preocupado. Falaram pra eu entrevistar uma mulher linda, bacana, atlética, gostosa e tudo mais. Como é que é o seu nome? Daiane. Daiane, adorou em seu físico, você poderia mostrar o seu luxo? Uau. Você mora onde? Rio Grande do Sul. Caralho, eu moro em São Paulo. Você acredita em relacionamento à distância? Ele cozinha? Cozinha. Existe a possibilidade. Então, pera aí. É uma nova experiência. Quer namorar comigo? Calma aí, pessoal. Vai chegar a hora, meu Deus, Toguro. Repete pra câmera. 4, 3, 2, 0, 3, 1. É meu pix. Toguro, já anota aí, meu irmão. Tamo junto. Esse é o Mansão Maromba aqui no Ardo de Provânica. Em menos de uma hora. Tamo aqui, 59 minutos, bicho. 59 minutos. Conseguimos cumprir a missão. Foi difícil, foi árduo. Mas obrigado, meu Deus. E tamo junto. Aproveita já pra se inscrever no canal, mandar pra todo mundo. Tá feliz, meu irmão? Ô, Guito. Eu também, porra. Caralho, moleque. Caralho, eu saí com mil reais daqui. Não acredito, panda. O que eu consegui foi a 5, paizão. Faço assim? Faz um pix. Anota meu pix. Anota meu pix, Toguro.